Eu começo falando sobre uma denúncia gravíssima de uma suposta tentativa de envenenamento contra um animal. Câmeras de segurança flagraram a mulher que supostamente jogava carne com substância aparentemente venenosa para atingir cachorros na região da Aruana. Olha o absurdo! Põe na tela do BG. Veja nas imagens que a mulher está na rua e quando passa na casa, ela pega a carne da bolsa e joga pelo muro da residência. Podemos ver por outro ângulo ela mirando e jogando. Por sorte, a carne caiu em cima deste carro e alguns pedaços ficaram no meio da rua. Nenhum animal ingeriu. O caso está sendo apurado pela polícia.